O Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Ambi, o Paraná, o Paraná. O índio não é predador, nem tampouco na caça ou pesca. Se uma coisa lhe basta, ele não mata duas. No jardim de casa em São Paulo, entre cafezinhos e goiabas, Orlando Vilas Boas fica ainda mais à vontade no seu passatempo preferido, contar histórias. Uma índia fazia umas panelinhas homorfas, passarinho, biquinho e um rabinho. Levava um tempão fazendo uma panelinha daquela e punha de lado. Uma menina de cinco anos com um pedacinho de pau fazia, puff, e quebrava. Eu estou olhando. Na terceira eu falei para ela, por que você não para de fazer? Ela vai quebrar. Ela disse, não posso parar porque ela quer quebrar. Eu falei assim, então não faz o biquinho e não faz o rabinho, que é o mais difícil. Ela disse, sem rabinho e sem biquinho não é panelinha. E ela quer quebrar a panelinha. Continuou fazendo. Quebrou onze. A criança não tem limites, não tem limite de ação. As crianças são totalmente livres. O índio é um sujeito que não se deixa dominado pelo estado nervoso, nem por estresse, nem por coisa... Eu tenho uma estabilidade emocional bem alicerçada. Nada o faz fugir dentro das suas normas.